Muito bom dia, meus cachorreiros! Se você está assistindo essa live, pode ser não sei a hora, não sei o dia, não sei a data, mas ela foi gravada num domingo, tá? Às 9 horas da manhã, tá? E todos os domingos acontece essa super live às 9 horas da manhã, onde eu, junto com a minha audiência do Instagram, decidimos o tema ou conteúdo dessa live, tá? E a gente vem sempre com quatro temas. A partir de quinta-feira, todas as quinta-feiras, eu começo a fazer stories, onde eu peço sugestão de vocês para que a gente possa chegar no tema da nossa live de domingo, às 9 horas da manhã. É uma live que é chamada de Café com Rafa. Então, se você aí está me assistindo, provavelmente deve estar tomando um café. Nesse exato momento, eu estou aqui no sítio, e aqui no sítio eu já tomei um café, porque está um frio do capeta, tá? Mas eu já tomei o meu café aqui já, e como aqui no meu espaço, onde eu estou aqui, não tem onde eu apoiar o meu café, e da última vez o meu café ficou mais frio que sei lá o quê, então o que eu fiz? Eu não tomei café hoje, tá? E o nosso tema de hoje, o tema que foi escolhido por vocês aí, da minha audiência aqui do Instagram, é o tema de profissão adestrador, tá? Nós vamos falar hoje sobre a profissão adestrador. E eu acho que é um tema muito legal, não só para adestradores, então para quem é adestrador, cara, recomendo muito que você assista essa live. Para quem não é adestrador e quer se tornar, recomendo muito também que você assista. E para quem é dono de cachorro e quer entender o porquê que a gente trabalha, porquê que eu trabalho, porquê que eu faço isso e tudo mais, e coisas ligadas a adestramento, eu acho que também é importante. Então, para quem é, para quem quer ser e para quem não é. Essa é uma live que vai ser um conteúdo muito importante para todos vocês, beleza? Beleza? Muito bom dia a todos vocês. Se vocês são meus alunos, principalmente alunos do Manual do Cão Ideal, senta o dedo na hashtag aí, tá? Hashtag, a hashtag que vocês sabem aí qual é, beleza? E vamos fazer um trato aqui. Sempre que eu falar alguma coisa que fizer sentido para você, faz o seguinte. Tá, 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 no coração, beleza? Porque aí eu sei que quando o coração começa a subir aqui, começa a borbulhar o coração aqui, eu sei que eu falei alguma coisa que fez sentido para vocês. Em alguns momentos eu vou perguntar, e aí, isso fez sentido para você? E aí você vai também e digita para mim. Mas sempre que eu falar alguma coisa, sempre que você tiver alguma sacada legal, que você pegar alguma sacada legal, você vai lá e senta o dedo no coração. Uma vez eu fui num evento e eu conheci um cara, muita gente boa, um cara doidão, cabeludo, barbudo, um cara é muita gente boa mesmo, né? Ele não é adestrador, ele trabalha com outra parada, ele trabalha com... Cara, ele tem um streaming de TV, de coisas para celular, mas que passam na TV. Bom, é uma parada meio maluca. E o nome dele é Zé, Zé Afonso. E aí toda vez que eu estava com ele lá, e aí ele tinha uma sacada legal do evento, ele fazia assim. E aí eu fui perguntar para ele, porra, Zé, que porra é essa que você está fazendo, cara? Toda hora você faz isso? Aí ele falou assim, cara, toda vez que eu tenho uma sacada legal, eu ativo um gatilho. Sonoro, eu ativo um gatilho de movimento, eu ativo um gatilho que me faz com que eu consiga gravar essa sacada. Então, tipo assim, pô, então às vezes a pessoa ficava lá na frente, a mulher lá na frente falou uma coisa muito legal, ele... Aí depois ele ia lá e escrevia, ou então digitava no celular. Então, o que eu estou querendo fazer com vocês é a mesma coisa. Se vocês tiverem, passarem aí por um... Sentirem, ô, puta, o Rafa falou uma coisa que faz muito sentido aqui, senta o dedo aí no coração para vocês já começarem a gravar. Beleza? Então, gente, eu dividi, fiz uma colinha aqui, né? E eu dividi a nossa live hoje em um, dois, três, quatro, cinco temas, tá? A intenção é falar mais ou menos uns dez minutos por tema, a gente ter cinquenta, cinquenta e cinco minutos, e depois a gente fica aqui batendo papo, etc e tal. Beleza? Bom, então vamos lá, gente. Qual que é o tema proposto para hoje? Profissão adestradores, né? Como que a gente vai falar sobre a profissão adestradores? Profissão de adestramento, né? E para a gente começar, a gente precisa entender que a profissão do adestramento, ela tem um ciclo, né? Qual que é o ciclo, né? E aí existem vários tipos de ciclos. Mas qual que é o ciclo natural e até qual é o meu ciclo, né? Qual foi o ciclo que eu passei da profissão de adestramento? Eu não vou contar como eu comecei e tal, porque isso vai ficar para uma outra live, a live da minha história, eu acho que é muito legal contar tudo isso, como é que comecei e tal, não sei o que lá. Mas o meu ciclo foi mais ou menos o seguinte. E o ciclo de muita gente é assim que acontece, né? É assim que começa. As pessoas começam por um ciclo. E esse ciclo, geralmente, ele é o ciclo do começar como passeador, tá? Então, muita gente começa fazendo passeios. Mars. Muita gente começa fazendo passeio, tá? E aí, como é que é? Começa fazendo passeio. E aí pega um cachorro, pega dois, pega três, pega quatro. Daqui a pouco já tem vários cães. E aí, aquela pessoa que estava fazendo passeio com os cachorros, então, o famoso dog walker, passeador de cães, ele vê que aquele negócio está dando muito trabalho para ele e não está valendo a pena. Pelo seguinte, ele fica horas na rua, caminhando. Às vezes, está frio, às vezes está sol, às vezes não está legal. E aí, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? É o seguinte. Ele começa a ver que, cada vez mais, os cachorros estão com problemas. Por quê? Ele está passeando e o cachorro está puxando, está arrastando, ou então está tentando brigar com outro cachorro, ou então ele não consegue juntar o cachorro do prédio A com o cachorro da casa B. E aí, ele fala assim, cara, essas pessoas precisam de adestramento. E aí, ele vai lá, começa a fazer um curso. Geralmente, as pessoas começam sem curso, né? Pega guia e sai lá. Ah, eu sou passeador agora, estou indo lá passear com o cachorro. E aí, começa a entender que, tipo, putz, essas pessoas precisam de coisas a mais. E aí, esse cara que faz o passeio, ele começa a falar, preciso fazer o adestramento. Preciso adestrar esses cachorros. E aí, ele começa a adestrar o cachorro daquela pessoa sem que ela peça. Por quê? Para facilitar o trabalho dele. Para facilitar, para que ele consiga caminhar sem sofrer. E aí, é o primeiro passo que ele vai ter para evoluir para o adestrador, para o adestramento. Ele começa a fazer curso e evolui para o adestramento. No adestramento, ele começa a fazer o trabalho, ele começa a oferecer agora os dois trabalhos. Aí, ele oferece passeio e ele oferece o adestramento. Eu também faço adestramento, você quer? Aí, a pessoa vai e, às vezes, acaba fechando os dois. No adestramento, ele começa a abrir outros leques. Então, o ciclo é mais ou menos esse. Começa para o passeio e vai para o adestramento. Mas, o ciclo pode começar também como tosador, entrar no passeio e depois ir para o adestramento. O ciclo pode começar também direto com o adestramento. Então, a pessoa vai lá e começa a fazer curso de adestramento. Curso, 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 curso. Depois desse ciclo, que ela vai se capacitando, ela vai aprendendo muitas coisas e ela vai tomando outros rumos. Algumas pessoas começam a se dedicar e a fazer mais coisas para esporte, para cães de esporte. E aí, começam a se dedicar efetivamente com cães de esporte. Algumas pessoas com agility, algumas pessoas com hipo, IGP, né? Schutzhound. E aí, elas vão evoluindo e elas vão ficando foda naquele negócio. Com os próprios cães e ensinando outras pessoas também. Com o tempo, essas pessoas começam a migrar, a evoluir. E aí, qual que é o ciclo? Aí, algumas dessas pessoas começam a trabalhar com cães de trabalho, né? Aí, às vezes, faz cães de proteção, às vezes, faz cães de detecção, às vezes, faz main training. Mas, aquela pessoa começou lá embaixo com o adestramento, tal, não sei o quê. Algumas pessoas passam, alguns desses adestradores passam para a criação. Começam a criar também. Outros criam hotel, hospedagem. E assim vai indo. Ou seja, o adestramento, a gente pode falar que ele é o início, ele é o comecinho, ele é o pitico aqui. E aí, a pessoa vai se expandindo, vai evoluindo, vai fazendo e acontecendo. Então, isso é o que eu chamo de ciclo. Cada um tem o seu ciclo. O meu ciclo foi passear, adestrador, hospedagem, cão de trabalho. Então, esse foi o meu ciclo. Existem outros ciclos, tá? E eu vou te falar, cara, o que eu mais gosto de fazer é o que eu faço hoje. Até por isso, eu abandonei o passeio. Até por isso, eu abandonei o adestramento presencial. Até por isso, eu não abandonei, tá? Tipo, a minha hospedagem é um leque do meu negócio. Eu tenho, mas não é o que me paga, não é o que me dá sustento. Não é, não vivo de hospedagem, tá? Ela me dá um extra no final do ano, nos feriados e tudo mais. E o cão de trabalho também, cara. Era uma coisa que eu faço com muito prazer e eu poderia fazer de graça, tá? Mas o que põe comida na minha mesa hoje são os meus programas online aqui dentro das mídias, né? São os meus alunos totalmente online, tá? Então, gente, só pra gente entender. Todo mundo, todo adestrador, ele passa por um ciclo. Ele tem um ciclo. Ninguém fala assim, ah, eu quero ser adestrador e fica sendo adestrador eternamente. Tem gente que sim, mas é muito difícil. Até mesmo esse cara que fica sendo adestrador eternamente, ele tem outras coisas, ele faz outras coisas, tá? Tem muita gente que vive de adestramento e tem um emprego. Faz adestramento de final de semana, sábado e domingo. Tem muita gente que faz isso, sábado e domingo. Por quê? Ele pega o leque ou ele pega a fatia do bolo que os adestradores não querem fazer. Ou que não querem fazer ou que não precisam fazer, no meu caso. Tipo, eu não faria, eu não fazia, chegou um momento que eu atendia sábado e tudo mais. Chegou uma época que eu falei, não, não quero mais atender de sábado. Aquele cara que quer fazer o cliente, que quer ter uma aula, uma dica ou quer ter um profissional, no sábado ele vai atrás desse cara, tá? Então, eu não faria, não fazia, não faço, tá? Então, essa é a primeira parte aqui pra gente entender. Então, a gente contextualizou e a gente entendeu que o mercado, ele é gigantesco. Ou seja, você pode começar como banhista, você pode começar como tosador, você pode começar como passeador e você evolui pro adestramento, aí você evolui pra outras coisas. Você vai evoluindo, as coisas vão acontecendo aí na sua vida. Você vai entendendo o que te faz mais feliz, né? O que você gosta mais de fazer, né? Tem muita gente que, cara, entra como adestrador e parte pra veterinária. Porque fala assim, cara, eu prefiro a parte clínica do que a parte comportamental, que não é o meu caso. Eu prefiro a parte comportamental do que a parte clínica. E aí, uma coisa que as pessoas precisam entender, veterinário não é adestrador. Veterinário, muitos deles, na verdade a maioria deles, não entendem de comportamento. Dá pitaco. Assim como adestrador dá pitaco erradamente, em alguns momentos, em certos momentos, de saúde, de clínico. Então, a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe o adestrador veterinário? Existe. Existe o veterinário adestrador? Existe. Mas é muito pouco. Muito pouco. Tanto de um lado quanto do outro. Tá? E, cara, veterinário dá pitaco e adestrador dá pitaco. Quem nunca deu? Mentira. Você fala, ah, não, eu nunca dei. Mentira. Eu já dei, já fiz cagada. E eu só tô aqui, eu posso falar, já dei pitaco e fiz uma cagada. Fiz uma cagada, não. Não foi nada de mal, né? Mas foi um conteúdo. E aí, muitas pessoas viram. A gente tirou o conteúdo do ar na hora porque eu falei uma cagada. Mas, tipo assim, entenda. Existe e pode ser uma parte, tá? Bom, vamos lá. Aí, a gente precisa falar, esse foi o nosso primeiro momento, dos cinco momentos. Aí, tem um outro momento que é o seguinte. Existem duas linhas de trabalho, né? Linhas de trabalho pros adestradores. Aí, vamos falar, vamos falar que a gente já tá falando de adestramento, tá? Existem duas linhas de trabalho. Uma é a linha mais old. O que que é a linha mais old? É a linha mais antiga de trabalho. Que é uma linha que a gente pode, eu posso falar, especialmente. É uma linha mais empírica. O que que é uma linha mais empírica? É uma linha do, eu fiz e deu certo, eu vou fazer de novo, tá? Essa é uma linha ainda que existe muito. E aí, eu posso falar, por estar no mercado há um tempo grande, muito mais essa linha acontece em regiões mais distantes, em regiões, vamos dizer assim, tipo, mais interior. Essa linha old ainda funciona muito nessas regiões mais interior. Se você pegar uma região mais central, tipo, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, centro das grandes cidades, essa linha old não funciona mais. A galera não aceita mais, tá? Que é uma linha, tipo, ah, eu fiz, deu certo. É a linha mais empírica. Isso não funciona mais, tá? E aí, a gente tem uma linha de trabalho que é uma linha new, né? Que é a nova linha de trabalho, né? Que é uma linha baseada em estudos, baseada muito mais em... Técnicas que foram aplicadas em centenas de cães tiveram resultados em 95%, 98%, então a gente continua aplicando. Mas a gente precisa entender que, às vezes, a gente precisa ter... Uma coisa faz parte da outra, né? Algumas coisas do old ainda dá pra se encaixar hoje, e muitas coisas do new, da nova parte do adestramento, ainda se encaixa também no old. Ou seja, coisas que eram tidas como grandes verdades viraram mitos, né? Teoria da dominância, né? Você precisa dominar o seu cachorro. O seu cachorro precisa ver que você é o líder da matilha dele. Isso é um mito. Isso é um gigantesco mito, tá? Muitas dessas pessoas que ainda usam de teoria da dominância, elas vêm perdendo o mercado, vêm morrendo, né? Por causa da evolução do adestramento. E muitas dessas pessoas não são mais aceitas pelos donos. Os donos não querem mais esse tipo de conduta, de teoria da dominância. Você precisa ser o dono da matilha. O seu cachorro te vê como o líder alfa. Não, cara. O seu cachorro te vê como humano. O seu cachorro te vê como os condicionamentos que você prega e que você faz pra ele. Se você condicionar ele, é isso que ele vai fazer. E a teoria da dominância é muito aquela parada do subjulgar, né? E, se eu não me engano, desde 1988, que foi quando eu nasci, já tinha estudos provando que a teoria da dominância não funcionava. Ou que, na verdade, funcionava, mas o seu cachorro não fazia as coisas com você por amor. Né? Modo de dizer. E até por hormônios, né? Vamos pegar em hormônios, daí. Por ocitocina, né? Ele fazia as coisas com você por medo, né? Então, o cachorro tava sempre numa base de estresse. Estresse muito alto. Porque ele não sabia em qual momento você ia subjugar ele. Tá? Então, a gente trocava aí um condicionamento por um subjugamento. Tá? Ao invés de você condicionar, você subjugava o seu cachorro. Então, essa é uma parte mais do old, que vem morrendo cada dia mais. Ela ainda é um pouco mais aceita em regiões mais de interior. Mas, dentro das grandes metrópoles, capitais e tudo mais, não se aceita mais esse tipo de trabalho. Não. Morreu. Já era. Acabou. Quem trabalha assim, tá morto. Né? Vai ter um ou outro que vai aceitar, mas é muito pouco. Tá? Então, dentro da linha, dentro do adestramento, existe esse tipo de linha, né? A linha old, a linha new. E a linha new vem dando muito mais resultado, vem dando muito mais efetividade, né? Vamos lá? Então... Bom, show de bola. Legal que vocês estão comigo aí. Estão vendo os coraçõezinhos. Sempre que eu falo alguma coisa, você vai coraçãozando aí. Tá? Vamos lá. Aí, a pessoa entrou no adestramento e ela começou a entender que existem várias formas de trabalho. E cada vez mais, essas formas de trabalho, elas vêm mudando. Elas vêm evoluindo. Elas vêm fazendo diferentes. Diferentes. Né? A gente tem formas de trabalho hoje que ela tá ligada muito... muito ao que... ao que a pessoa que tá fazendo, o adestrador que tá fazendo, acredita. Né? Ou seja, tem adestrador que só faz presencial, vai na casa da pessoa. E aí, o ciclo do presencial, ele tem vários também, né? Qual que é o ciclo do presencial? Tem o adestrador que vai lá e ele faz o trabalho. Ele faz o ensino, ele faz a educação do cachorro. E aí, ele vai embora. E aí, aquela pessoa acha que tá tudo certo. E muitos dos problemas que as pessoas vêm tendo, que as pessoas ainda têm com os seus cães, tá muito ligado a isso. Por quê? Elas têm o adestrador. Ah, mas eu paguei o adestrador. Eu recebo mensagem direta, assim, aqui. Ah, mas eu paguei o adestrador. E ele não... E não deu resultado. Ou seja, na verdade, o que acabou acontecendo foi o quê? O adestrador fez e ele teve resultado. O seu cachorro sabe fazer, só que ele sabe fazer com quem treina, com quem pratica, com quem vai lá diariamente, com quem evolui. Existem alguns cães que ficam, cara, ficam muito bons, que mudam os seus comportamentos. Mas existe uma coisa que a gente precisa estar muito ligado, que é o cachorro entende indivíduos e ambientes. Então, ele se modela a indivíduos e ambientes. Se aquele indivíduo não tá mais naquele ambiente, ele não precisa mais se comportar do jeito que aquele indivíduo propôs pra ele, ensinou pra ele. Se aquele indivíduo levou aquele cachorro pra outro ambiente, ele vai continuar se comportando daquela forma. Se dentro do ambiente ainda existir coisas que o cachorro sabe que ele pode fazer e o indivíduo tolera, ele vai continuar fazendo coisas erradas. Então, existe essa parte do trabalho presencial. E esse trabalho presencial pode ser dividido de diversas formas. Tem o adestrador que vai e faz, tem o adestrador que vai e ensina, não faz, tá? E tem o adestrador que faz tudo, que faz o passeio, que faz o adestramento, que na verdade acaba sendo, entre aspas, o dono do cachorro, né? Porque ele assume todas as responsabilidades do que aquela pessoa tinha que ter. E o cachorro só tá lá, só mora lá na casa daquela pessoa, né? Ele assume as responsabilidades de fazer passeio, assume a responsabilidade de treinamento, assume as responsabilidades de integração social, eu assumi todas as responsabilidades. E, cara, tem gente que quer isso, tá? E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Tem adestrador que gosta de fazer isso, que faz isso, tá? E hoje, né, uma linha muito forte que vem crescendo de adestramento é a linha do online. E qual que é essa linha do online, tá? Existe uma linha que é uma linha do eu e você, né? Eu ensinando você diretamente, tá? E existe uma linha que é mais a linha que eu sigo. Eu já fiz essa linha do eu e você, tá? Online. Eu já fiz a outra linha do presencial. Então, eu acho que o legal e a forma que eu posso falar pra vocês é que eu passei por tudo isso que eu tô falando. Eu já fiz tudo isso, né? Que eu tô comentando com vocês. Então, eu já fiz o eu e você online. Eu já fiz o eu fazendo presencial. Eu já fiz o passeio com o adestramento. Eu já fiz o eu fazendo presencial, que eu já falei. Eu já fiz o você fazendo eu presencial, né? Então, como eu já passei por tudo isso, eu acho que eu tenho know-how, experiência pra falar tudo isso pra vocês. Por isso até que eu abri esse tema aqui do profissional de adestradores. E aí, a outra linha é a linha do que a gente tava falando, né? Do online. Eu e você. E eu vou te ensinando e você vai fazendo com o seu cachorro. E a outra linha, que é a linha que eu sigo hoje, é eu e vocês. E o porquê que eu venho... Então, essas são as formas que a gente vê de trabalho de adestramento. Mas e o porquê que eu venho vendo? E eu venho seguindo essa linha? Por quê? Vamos lá. Primeiro, as outras linhas, a linha presencial, eu fazendo no cachorro, me frustrou muito. Porque é o seguinte, quem é adestrador aqui, faz isso, vai sentir isso. Eu ia, fazia, acontecia, o cachorro ficava top. No final de semana, os donos... Eu vou falar estragavam, tá? No final de semana, o dono estragava o cachorro. Aí eu tinha a semana inteira pra botar o cachorro em dia, pra regularizar, pra melhorar e tal. O cachorro vinha na segunda estragado, puxando o guia, arrastando, mordendo, latindo. Aí eu passava segunda a sexta, resolvia. Botava o cachorro no reloginho de novo. No sábado, o dono vinha, chapuleta. Arregaçava. Não de arregaçar, não de bater. Mas tipo assim, acabava com tudo que eu tinha feito durante a semana. Isso quando eu trabalhava presencial. Isso foi uma coisa que foi me desgastando muito. E foi me frustrando muito. Porque eu falava, cara, toda semana a mesma coisa, eu não aguento mais isso, velho. Eu faço. Aí eu falo, faz assim, não faz assado. O dono não fazia. Então, o dono, pai, mãe, tutor, sei lá como vocês se titulam aí, gente. Eu não tô aqui pra julgar como você tem que se chamar aí. Dane-se a forma que você se chame, tá? E aí eu comecei a ficar muito frustrado com isso. O meu presencial meio que começou a acabar por causa disso, né? Uma das coisas foi por causa disso, por causa dessa minha frustração da pessoa, tipo, cagar e andar. E tá tipo, cara, tô te pagando, faz aí, foda-se, sabe? Tipo, eu tô te pagando, esse é o seu trabalho. Tô te pagando, é só você fazer. Eu nunca recebi uma mensagem assim, mas tipo, eu tô te pagando, é só você fazer. Mas era esse sentimento que eu tinha. E eu falava, pô, aconteceu alguma coisa no final de semana? Não, não aconteceu, o cachorro tava ótimo. Ah, aí daqui a pouco você ia futricando na ferida, você encontrava. Tipo, ah, não, o cachorro brigou com outro cachorro no parque. Ah, eu soltei onde eu não devia soltar. Ah, eu fiz não sei o que que eu não devia fazer. E aí o sentimento que eu tinha era o seguinte, cara, eu tô te pagando pra você fazer isso aí. Faz-se, fica quieto. E aí foi uma das coisas que eu comecei a falar, cara, não, tipo, eu não quero isso. E aí a outra parada era o seguinte, o cachorro gostava muito mais de mim do que do próprio dono. Muito mais de mim. Tipo, muito mais de mim. Por quê? Eu dava interação social, eu dava brincadeira, eu dava estímulos, eu dava corrida, eu dava passeio. Cara, eu já fiz, eu já fiz, eu já ensinei o cachorro a correr. Pra pro dono poder correr com o cachorro. Então eu corria com o cachorro, pro dono depois ia lá e corria. Pra depois ir o dono lá e correr. E aí depois ele vinha brigar comigo. Ô, mas eu tô correndo, tá correndo mais que eu. Pô, mas aí você precisa correr mais, velho. Porque eu era mais magro que o dono, então eu corria mais. Então, tipo, eu já passei por muitas coisas. Aí eu comecei a me frustrar muito com o presencial. Comecei a me frustrar muito com o presencial por causa disso. Tipo, cara, o cara não faz e tá despejando a responsabilidade dele em cima de mim. Por mais que ele esteja me pagando, eu não quero viver disso. E eu não quero que o cachorro dele goste mais de mim do que dele. Eu acredito que não foi pra isso que ele resolveu ter cachorro. E aí foi quando eu comecei a parar de fazer o presencial e comecei a fazer o online. E aí eu comecei a fazer o online um a um. Resolvendo, ajudando essas pessoas a elas mesmas resolverem. Ou ensinando elas a fazerem o que elas queriam fazer. E aí o que acabava acontecendo era o seguinte. Nesse um a um. A pessoa fazia até um certo ponto, mas ela sentia que ela não conseguia evoluir. E aí ela falava, ah, mas pra você é fácil, Rafa. Porque você sabe fazer. Você faz isso todo dia. Você já fez com um XY mil cachorros. Eu já fiz mais de... Eu tenho mais de mil atendimentos presenciais. Eu tenho todos eles catalogados. Mais de mil atendimentos. Não mais de mil clientes. Mais de mil atendimentos é diferente de mil clientes. Mas eu tenho mais de mil atendimentos presenciais. E aí, nesses mil atendimentos presenciais. A pessoa via que eu tenho a mão, que eu tenho traquejo de fazer o negócio. E ela falava, não, com você funciona porque você sabe fazer. Você sabe acontecer. E aí foi quando eu falei, cara, como que eu vou fazer com que essa pessoa entenda que ela pode fazer. Que ela consegue fazer. Foi quando eu fui convidado por uma pessoa a fazer o meu curso online. Que é o meu primeiro curso online, né? Que é o Manual do Cão Ideal. Que foi o que ele falou, cara, vamos abrir para mais pessoas. Então, mais pessoas vão ver o que elas podem fazer. O que elas conseguem fazer. E isso foi muito legal. Isso há três anos atrás. Porque as pessoas começaram a se conectar com as pessoas. E não comigo. Sim, se conectavam comigo a partir de um momento. Então, elas entravam e se conectavam diretamente comigo. E eu colocava elas dentro de turmas, de grupos, né? Que hoje a gente tem um grupo só, gigante. Dois alunos do Manual do Cão Ideal. E eles, entre eles, se conectam entre eles. Porque eles passam pelas mesmas dificuldades. E eles evoluem nessas mesmas dificuldades. Vendo o que eles conseguem fazer. Tipo assim, pô. Quem é meu aluno? Escreve aí. Só para eu pegar um aluno meu aí. Que eu estou vendo aqui agora. Só para eu usar vocês como uma suposição aí. Sei lá. Deixa eu ver quem que aparece aqui. Escreve aí, gente. Algum aluno meu. Para aparecer aqui para mim. A Ágata apareceu aqui. Vamos lá. A Ágata aqui para mim. A Ágata... A Ágata apareceu aqui. A Ágata tem uma cocker. E aí, vamos supor que você. Que vai ser o meu futuro aluno. Entrou para falar comigo. O João está aqui também. O João da Mary Jane. Entrou aqui para falar comigo. Para assistir uma aula minha. Só que eu não tenho um cocker. O João, se não me engano, tem um border. Cara, só que a Deia também tem um border e tal. E aí, eu não tenho um border. E aí, você fala. Cara, mas eu estou passando por coisas que você não passa. Ou que você nunca passou. Quando eu coloco essas pessoas dentro de um grupo. E dentro de uma coisa. Ela vai lá e ela pega a pessoa que tem o cocker. Falando aqui da Ágata, que tem o cocker. Pô, mas deixa eu ver o que a Ágata está passando aqui com o cocker. Aí, hum, beleza. Eu posso fazer igual. Ou então, sei lá. O João aqui da Mary Jane. Deixa eu ver o que o João está fazendo aqui com a Mary Jane. Aí, a Deia que tem um border também. Que é a minha aluna. Além de ser minha aluna do Manoel do Coindel. Minha aluna do grupo de impacto. Tem um border. Ela vai e olha. O que o meu aluno do border. Que é o João da Mary Jane. Está fazendo. Ela fala. Pô, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Ou seja. Eu consigo mostrar muito mais para as pessoas. Que elas conseguem fazer. Que elas podem fazer. E aí, é por isso que dentro dos meus programas de aula. Quem eu coloco fazendo. São os meus alunos. Porque se eles podem. O que eu quero que vocês entendam. O que eu quero que as pessoas entendam é. Se o Alu. Se aquele cara consegue. Eu também consigo, velho. Eu não preciso ser o Rafa. E isso foi uma das coisas que me motivou. E que me motiva ainda. Hoje, cada vez mais. Diferente do presencial. Que me dava aquela sensação do cara. Aquele cara não quer fazer. Não quer evoluir. E está tudo bem. Nada de errado com isso. Está tudo certo. Não tem nada. Nada de errado com esse problema. E foi essa uma das situações. E é por isso que hoje. Eu venho fazendo o que eu faço. Do jeito que eu faço. Ah, mas eu queria entrar no seu curso. E queria ver você fazendo. Cara. Não sou eu fazendo. É você que tem que fazer. Eu já fiz. Meus cachorros estão aqui. A Cristal está deitada aqui. Do meu lado. O outro está deitado ali. E os outros dois estão deitados ali. O meu está pronto. Você não precisa ficar vendo o eu fazendo. Você tem que ver o outro aluno fazendo. E o outro aluno fazendo. Vai te gerar essa motivação. Muito maior. E como que aquele aluno fez? Seguindo o que eu ensino. O passo a passo que eu ensino. Dentro dos programas de aula. Ou seja. Tem vídeo meu fazendo? Tem. Mas o grande grosso. São vídeos dos alunos. Até a Cristal reclamou aqui. Não sei se vocês ouviram aí. Então essa foi uma das coisas que me fez mudar muito. E que me fez me motivar muito. Eu estava muito desmotivado com o adestramento presencial. Estava muito desmotivado com o online 1 a 1. Então essa é uma das formas. Então existem essas formas. E hoje no mercado vem abrindo cada vez mais. Há três anos atrás eram muito menos pessoas. Que faziam esse tipo de coisa que eu faço hoje. E hoje vem tendo muito mais gente fazendo. Ainda mais depois desse negócio da pandemia. Está todo mundo migrando para o online. E cara. Estamos aí. Nada de errado com isso. Assim como o adestrador está lotado na rua. O adestrador está lotado no mercado online também. Então assim como está cheio de adestrador na rua. Está cheio de adestrador dentro do mercado online. Assim como está cheio de dentista. Lá fora está cheio de dentista aqui dentro. Assim como está cheio de médico lá fora. Está cheio de médico aqui dentro. Do online também. E cara. Não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Tá. Bom. Beleza. E aí você deve estar se perguntando. Bom. Beleza Rafa. Mas e aí. O que que eu. O que que eu preciso fazer. Que é o que. Aqui. O que eu. Coloquei aqui como o quarto ponto da nossa live de hoje. Quarto momento. O que que a pessoa precisa fazer. Para que ela se torne. Um adestrador. Para que ela. Busque um adestrador. Para quem é dono de cachorro. Pai, mãe, tutor. Sei lá. E para quem não é. Para quem. Ou para quem é. O que que a pessoa precisa. O que que. Para quem. Primeiro para quem. Está procurando. Um profissional. Cara. Eu acho que você. Eu acho que para o profissional. Para quem está procurando um profissional. Primeira coisa. Hoje em dia. Tem que buscar. Óbvio. Nas mídias sociais. Para ver se aquele cara atua nas mídias sociais. O que as pessoas falam dele nas mídias sociais. Então esse é o primeiro ponto. Para quem está procurando um presencial. Você tem que buscar na região. Onde você mora. Quem já tem esse cara. Quem já tem esse profissional presencial. E aí você. Em cima dele. E buscar ele para dentro da sua casa. Então sempre buscar as referências. Para quem está buscando um profissional para uma ajuda. Beleza? Sempre buscar. Qual é a referência daquele cara. O que aquele cara fez. Quem são os clientes. E se você quer alguém presencialmente. Busque alguém da sua região. Isso vai te ajudar muito em relação ao horário. Aquele cara vai ter mais tempo. Porque ele vai estar mais próximo da sua casa. Aquele cara já tem. Vai ser mais fácil de você encontrar alguém que já tenha feito alguma coisa com ele. Porque ele está naquela região. Então aquela região tem mais pessoas que possam indicar ele. Que possam indicar ele. Que possam falar com ele. Que possam falar quem aquele cara é. Então procure aí dentro de parques e tudo mais. Se você ainda pesquisa. Se você ainda quer alguém presencial. E o online. E para quem é adestrador. Ou para quem está começando. Eu acho que a melhor forma de se começar hoje. É estudando. E estudar não é barato. É um investimento. Mas é um investimento em você. Ninguém tira isso de você. Então todos os estudos que eu tenho. Todos os cursos que eu tenho. Graças a Deus eu tenho cursos fantásticos. E eu tenho cursos. Que vocês que nunca fizeram. Nunca vão ter. Tipo eu tenho curso. Eu tenho curso de um cara. Que veio uma única vez para o Brasil. O nome dele é Joris. Ele é belga. Ele veio uma vez para o Brasil. E eu fiz um curso com esse cara. Então tipo assim. Mano esse cara. Ele é um cara foda. Tipo muito bom. Muito foda sabe. E eu fiz um curso com ele. Tipo uma vez no Brasil. Ele estava. E eu estava no curso. Então tipo. Puta. São coisas que ninguém vai tirar isso de mim. Então para você. Que está buscando adestramento. Que está buscando se especializar. Procure coisas. Coisas. E faça cursos. Estude. Tá. Rafa. É caro. É. É caro. Não é barato. É um conhecimento que não é barato. Esses dias. Eu peguei para fazer conta lá. Até porque eu estava montando uma palestra. E. E eu fui fazer conta lá. De quanto eu já tinha gasto. Cara. Eu já gastei. Muito mais. De dez mil reais. Dez mil reais em conhecimento. Muito mais de dez mil reais. Pegando hospedagem. Hotel. Viagem. Fora o curso. E aí. Pô. Estou trabalhando com isso. Há oito anos. Faz oito anos que eu vivo. Não. Faz seis anos que eu vivo. Exclusivamente. De adestramento. Mas. Dois anos antes. Eu já estava trabalhando. Estudando. Né. Mas não vivendo efetivamente. De adestramento. Mas há oito anos eu vivo disso. E aí. Eu já gastei mais de dez mil reais. Com isso. Né. Cara. Foi mais de dez. Por causa de transporte. Alimentação. E tudo mais. Foi mais de dez mil reais. E as pessoas falam. Porra. Mas gastou uma grana. Gastei aí cara. Ah. Mas eu não tenho esse dinheiro. Tenho. Sabe como que você tem? Divide esses dez mil. Que eu já gastei. Em oito anos. Vai dar mais ou menos uns oitocentos reais. Por ano. Cara. Existe uma plataforma. E eu não estou fazendo. Merchando essa plataforma. De novo. Eu só estou mostrando para vocês. Como que vocês podem fazer as coisas. Sem que vocês gastem um real. Existe uma plataforma. Que se chama Enjoei. Cara. Dentro da nossa casa. Nós temos tesouros. Que a gente não usa. Pensem muito bem nisso. Se você. Toda vez que você vender. Um tesouro desse. Que você tem aí. No Enjoei lá. Você enjoou o seu produto. Você põe lá para vender. Você. Vai conseguir investir. Em um curso. Seja ele. Para. Para. Para o seu cachorro. Para o seu. Para o seu. Como chama? Para o seu cão. Ou para você. Você consegue investir. Em conteúdo. Em conhecimento. Cara. Vai lá no Enjoei. Vende a parada. E compra o curso. Vai lá no Enjoei. Vende a outra parada. E compra outro curso. Gente. Eu estou falando isso. Porque. Eu comprei. O carrinho do Henrico. Fazendo isso. Eu peguei um monte de coisa lá. Que eu estava jogado na minha casa. Que eu não estava usando. Que era. Cara. Basicamente um tesouro. Que eu tinha dentro de casa. Um monte de coisa jogada lá. E eu fiz grana com aquilo. Comprei o carrinho do meu filho. Esse dia. O carrinho de bebê. Comprei várias coisas. O. Próxima coisa que eu vou comprar. É a babá eletrônica. Com o dinheiro do Enjoei. Ou seja. Beleza. Já gastei esses 10 mil reais. Já. Se eu soubesse do Enjoei antes. Se eu soubesse do Mercado Livre. Se eu tivesse usado antes. Eu já poderia ter investido isso em mim. Cara. Se eu printar aqui. E mostrar para vocês. Eu estou chegando. A vendas. No Enjoei. Eu não vou falar. Senão vocês vão ficar putos. Mas eu tenho. Eu já fiz muita grana lá. Com coisas usadas. Então. Tipo. Não vem com essa. De tipo assim. Ah. Mas é caro. É caro. É caro. E tem que ser caro. E valorize. Porque é caro. Quanto mais caro for. Melhor é. Sai dessa. Do. Ai. Tem que ser barato. Bom e barato. O barato sai caro. O barato sai caro. É caro. É caro. Por que é caro? Vai lá ver. Quem é o cara. Da onde ele veio. Por que ele faz. Qual a experiência dele. O que ele está fazendo. Por que ele está cobrando tão caro. Porque se o cara cobra muito caro. Tem alguma coisa estranha. Ou ele é muito foda. Ou ele é muito bom. Ou. Não sei. Então. Então. É caro. É caro. Se fosse parar. Todo mundo fazia. Tem que ser caro. Tem que ser caro. Ah. Mas eu queria. Não sei lá. Cara. Faz com o cara da esquina. Vai ficar bom? Pode ser que sim. Não é certeza. Diferente de você pegar o cara que está há 10 anos no mercado. O cara que está há 10 anos no mercado. Tem experiência. Já passou por milhares de cães. Beleza? E. Então a gente vai. E aí cara. A gente vai entrar num. Então. Estude. Se você é dono. Se você é pai. Mãe de cachorro. Se você. Adestrador. Quer começar. Primeira coisa que você precisa fazer. É estudando. Estudando. Primeira coisa que você precisa fazer. É estudar. Quanto mais você estuda. Mais você tem conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem. Mais você entende o que você quer. Ou para você. Ou para o seu cachorro. Falando do profissão adestrador. E aí estude com pessoas qualificadas. Estude com pessoas que você fala. Caralho. Esse cara tem uma. Tem uma. Uma coisa. Ó. Eu vou falar. Aqui para vocês. Alguns nomes. Que eu recomendo. E eu estudo com esses caras. Eu estudo com esses caras. E eu acho que é importante. Para que todos vocês. Que estão aqui assistindo. Chegaram até aqui. Se você quer ser adestrador. Se você quer se tornar um adestrador. Cara. Estuda. Um dos caras é o Jorge Pereira. Que eu não tenho como não falar dele. É meu mestre. Meu mentor. Meu amigo. Meu paizão. Cara. O cara que me ensinou. Fazer o que eu faço. Principalmente com os meus cães de faro. O cara que me deu a Cristal. O Cristal foi o Jorge que me deu. Então sigam ele. É um cara que tem um conteúdo. Para quem está começando. O conteúdo dele é muito foda. Não é o momento. Mas para quem não está começando. Já é um conteúdo mais evoluído. Um outro cara que eu adoro. Que eu adoro. Eu adoro. Adoro também. A galera mete o pau nele. Arregaça ele. Para cima e para baixo. Xinga ele. Principalmente a galera do mais. Vamos dizer aqui. Do mais moranguinho. O pessoal que se chama. Se julga de mais moranguinho. O Rodrigo Didier. Pesquisa aí. O Rodrigo Didier também. É um cara fantástico. Ele tem um conteúdo foda. Só que ele atira porrada e bomba. Não gostou? Foda-se. Ele é muito assim. O Rodrigo Didier é foda. Eu adoro ele. Adoro ele. Ele tem um conteúdo muito bom. Muito bom mesmo. Adoro ele. Tem um conteúdo muito foda. E cara. Vai atrás dos gringos. Vai atrás dos gringos. Vai atrás dos gringos. Os gringos são os caras que estão lá. Com o conhecimento muito mais à frente. Denise Fanzi. Uma gringa muito boa. Emma Persson. Uma gringa muito boa também. Quem mais? Susan Garrett. Gringa. Fantástica. Top demais. Mas cara. Então busquem conhecimento com esse tipo de pessoa. Com pessoas que são infinitamente melhores que vocês. Que já viveram por coisas melhores que vocês. Eu estou falando isso. Porque eu estou. Tipo assim. Eu já estou buscando. Eu já estou. Sei lá. Estou num nível. Evoluído. Estou num nível mais alto. Às vezes eu fico. Tem um rapaz que trabalha comigo. Que ele fala assim. Rafa. Você é muito foda. Só que você não fala isso. Cara. Eu sou ok. Sabe. Então tipo assim. Eu vou falar uma coisa assim. Busquem conhecimento comigo. Vocês tem. Quem está aqui e é meu aluno sabe. Eu tenho um conhecimento do capeta. Eu tenho muito conhecimento. E o que eu passo aqui nas mídias sociais é 1%. Posso falar isso? É 1%. Não vai. É 1% não. 5%. Né. Quem é meu aluno sabe disso. E pode escrever aqui e falar isso para vocês. Agora o negócio é o seguinte. Gente. Vamos lá. Vamos evoluir aqui. Então busquem estudar. Né. Sempre. Busquem estudar. Estudem sempre. Para os cães de vocês. Ou para se você se tornar um adestrador aí. Tá. Existe uma outra coisa aqui. Que é bem interessante. Que aí entra no processo. De. O adestramento. No mercado hoje. E como as pessoas estão se vendendo. Tá. É. Que foi o que eu separei aqui. Talvez meio que já chegando para o nosso final. E depois se alguém quiser conversar. A gente vai abrir aqui. Tá. Vou falar um pouquinho aí. Vamos lá. Busquem hoje. Não. Busquem hoje não. Falar o adestramento. Como é que ele vem sendo. As pessoas. Vem. 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 Mostrando o adestramento de uma forma errônea. Gente. A gente precisa entender. E vocês que estão começando. Ou vocês que são. Donos. Pais. Doutores. Mães de cachorro aí. Precisa entender uma coisa. O adestramento. Ele é uma profissão que ele não é regularizada. Regulamentada. Tipo. Não existe um órgão. Dos adestradores. Ou seja. Se você assistiu essa live. Achou que você se tornou adestrador. E você for lá. Criar uma página. Mariazinha do adestramento. Ninguém pode falar que você não é. Ninguém. Porque não tem um órgão que vai lá. Ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não é. Não é igual. O. Como chama? O. O personal. O personal. O personal tem um CR não sei o que lá. Que vai fazer. O veterinário tem o CRMV. O dentista tem o não sei o que lá. O adestrador não tem isso. Então cara. Qualquer um. Pode. Virar e falar. Eu sou adestrador. Tá. Então. Isso é o primeiro ponto. Muito cuidado com isso. Tá. E aí. O que que tá acontecendo? Essas pessoas. Que tão chegando do nada. Né. Porque o adestramento. Ele virou uma. Uma forma que as pessoas vêm de oportunidade. De ganhar dinheiro. Tá. E aí elas. Acabam sujando o mercado. Porque elas entram na internet. E vem. Ah. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso vender. Aí. as primeiras dicas de todos os caras do marketing online. É o seguinte. Poste conteúdo. Né. Gere conteúdo. Dê conteúdo. E aí a gente precisa entender. Que o adestramento. Ele tem muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Só que. Postar e publicar conteúdo. Não é resolver problemas. Se. A pessoa. Resolve o seu problema. Em uma. Sei lá. Tiradinha aqui. Ela não tem o que vender. Vamos trazer isso aqui. Pra dentro. De uma padaria. Se o padeiro. Te dá o pão. Ele vive do que? Vamos trazer isso aqui. Pra um dentista. Se o dentista. Pega a sua cara. E cura a sua cara. Ele vive do que? Ou seja. Vamos trazer isso pra outra. Vamos trazer outra. Se o personal. Te dá uma aula de personal. De graça. Ele vive do que? Ou seja. Vamos trazer isso aqui. Pra dentro. Do que vem acontecendo. No mercado. Hoje. As pessoas estão. Querendo tudo de graça. E não. Não dá pra ser assim. E aí o que vem acontecendo. Vem sujando a classe. Vem manchando a classe. Vem fazendo. O adestrador. Em vez de se unir. Ele se desune. Eles se matam. Um xinga o outro. Eles não são amigos. Eles brigam. Eles não sabem. Trabalhar em conjunto. E o que seria. Esse trabalhar em conjunto. Cara. Se você tá dando do lado de cá. E eu tô dando do lado de cá. Uma coisa. Ninguém vai mais ter cliente. Acabou o cliente. Acabou. Né. Foi até uma das coisas que eu falo. Pros meus alunos. Do Manual do Cão Ideal. Por eu valorizar vocês. Acabou o dia quinhas. Ou seja. Eu fico aqui. Eu dou um baita conteúdo. Mas não resolvo problema de ninguém. Eu valorizo os meus alunos. Primeira coisa. Eu valorizo os meus alunos. Hoje. Mil seiscentos e dezenove alunos. Graças a Deus. Eu valorizo todos os meus alunos. Valorizo. Valorizo os meus alunos até o final. Então tipo assim. Cara. Quer resolver o problema? Você tem que ser meu aluno. Primeira coisa. Falei isso pros meus alunos outro dia. Tô falando isso aqui abertamente. Outra coisa que eu valorizo. Eu valorizo todos os profissionais. Que são adestradores. E que estão aqui. Me assistindo. Ou que me seguem. Valorizo vocês cara. Porque eu sei que não é fácil. Você entrar numa mídia social. E ver um cara dando um conteúdo. Que você cobraria por aquilo. Eu sei que não é fácil. Então eu valorizo você. Que é profissional. Que tá aqui também. Tá. E eu valorizo você dono. Pai, mãe, tutor de cachorro. Pelo seguinte fato. Qual é a valorização de você pai, dono, tutor de cachorro. Se você não se compromete. E nesse momento o comprometimento ele vem com um valor. Ou seja, cara. Vamos supor. Se você não se compromete você não pode me cobrar. Vamos lá. Você pediu uma dica. Eu te dei uma dica. Aí você volta e fala assim. Rafa, não resolveu. Cara, você não cobrou nada. Não te cobrei nada. Como é que você quer que eu resolva o seu problema? Consegue entender? Então, o fato de eu, de haver uma cobrança, ela gera a pessoa que comprou um comprometimento. Primeira coisa. Ela se compromete. Quando você vai lá e paga o adestrador pra ele fazer o trabalho pra você, o adestrador tá se comprometendo e você tá se comprometendo com ele. Porque, cara, eu preciso te pagar pra você vir aqui. Faz sentido? Tá. No outro ponto é a mesma coisa. Se eu te pagar, você vai. Se eu não te pagar, você não vai. O adestrador vai começar assim. O cara recebeu, ele vai lá e treina o seu cachorro. O passeador. O cara recebeu, ele vai lá e passeia com o seu cachorro. O online. O online um a um. O cara recebeu, ele vai lá e te liga, faz uma chamada à videoconferência. Se ele não receber, ele não vai te ligar. É básico. Padaria. Se ele comprou o pão, você leva o pão. Se você pagou o pão, você leva o pão. Se você pagou o sonho, você leva o sonho. Básico. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ficar muito ligado. Beleza? Com essa relação. Tipo assim, cara, não é mais uma parada. Ah, vou comprar. Vou comprar. Ah, esse cara tem que dar. Tá todo mundo dando na internet. Gente, quem assistiu Big Brother? Assistiram Big Brother? Todo mundo assistiu, né? Esse Big Brother foi bombado. Quem não viu, vacilou porque foi legal pra caramba. Posso falar. Ah, Big Brother é uma merda. É, é uma merda. Mas esse foi legal. Foi legal por causa dos influencers. Os caras produziram conteúdo lá dentro animal. Foi legal pra caramba. Tá? E aí, o que a Globoplay fez? Globoplay, se liga só. Dava lá, botava lá, fazia uma chamada. Ah, os caras agora vão assistir Arcanjo Renegado. Quem não assistiu, assiste. Baita série. Vão assistir Arcanjo Renegado. Aí vai lá, assistia no Arcanjo Renegado. Passava o primeiro episódio na Globo aberto. E aí falava assim, quer continuar a sua experiência? Quer continuar a sua experiência? Assina o Globoplay. Cara, é isso. Resolveu o seu problema? Não, não resolveu. Netflix faz isso, velho. Amazon faz isso. Play. Todo mundo faz isso, cara. Ou seja, você quer evoluir? Não dá mais pra ser assim. Vai na padaria, o cara te dá um pão de queijo pra você comprar 400 gramas. Beleza? Então, aprenda o profissional que tá aqui assistindo. É o seguinte. Entregar conteúdo não é resolver problemas. E se você resolve o problema, aquele cara resolve o problema e você vai embora. Tá? Entregar conteúdo é uma forma diferente. É você gerar valor ao seu aluno. É você gerar valor ao seu seguidor. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô gerando valor com vocês. Vocês tão me vendo aqui? Nesse momento tem x pessoas me vendo. Mas eu tô gerando um valor com vocês. Uma relação, uma troca. E é isso. A experiência. Isso é o que mostra mais. Então, pra você que é adestrador presencial, pra você que é adestrador normal, pra você que é adestrador online, pra você que é... Cara, essa é a parada. Tá? Beleza? Então, eu acho que é isso. Vou aqui ficar com vocês até o final aqui, pra gente bater um papo. Responder algumas perguntas, caso vocês tenham aí. O que eu tinha programado pra vocês era essa parada aqui. Essa aqui é a minha cola. E tamo aqui, eu e vocês. Queria, antes de mais nada, agradecer muito vocês estarem aqui. E lembrando. Antes da gente acabar. Lembrando aqui. Vocês vão colocando perguntas aqui. Eu já vou colocando pra vocês aí algumas coisas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aqui pra responder, pra ajudar vocês. Tá? Lembrando. Conteúdos diariamente sendo repostados por causa da pandemia. Que não está sendo feito conteúdos novos. Porque eu não estou indo passear com a Escânia. Esse que ele tá aqui no sítio. Eu tô em São Paulo. Não, na verdade eu tô no sítio agora. Mas é o conteúdo do passeio guiado. Todos os dias. Às 10 horas da manhã. Está sendo repostado. Tá? O que mais? Conteúdos diariamente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Beleza? Conteúdos mais denso. Tá? O YouTube, o Instagram virou... Eu transformei o meu Instagram em uma parada mais entretenimento. Tá? Então a gente tem o entretenimento dentro do Instagram. Mas quem quer o conteúdo mais grosso dentro do Telegram? O Telegram é um canal fechado. Com... Hoje acho que tem umas 450 pessoas. Onde eu posto conteúdo lá, diferente dos conteúdos. Na verdade eu posto o conteúdo lá e aí eu dou um... Mando um áudio, mando uma foto, faço alguma coisa diferente lá. Mas é um conteúdo mais denso, mais difícil de ser consumido. Se você quer participar desse conteúdo, me manda um direct. Hashtag eu quero. Tá? Hashtag eu quero. Você manda um direct. E lá nessa... Nesse direct eu vou te mandar pra você pro Telegram. Beleza? Então eu acho que é isso. Não tenho mais conteúdos. Tá passando muito conteúdo aí. Tudo isso que tá rodando. O que mais? O que mais? Tinha mais alguma coisa pra falar? Ah, lembrando. Tá rolando também no Instagram uma parada que é o Eu Fiz... Não, Fiz Igual. O que é o Fiz Igual? Hashtag Fiz Igual. Eu posto alguma coisa que eu faço com os meus cachorros e vocês replicam. Hashtag Fiz Igual. Todo mundo postar igual. Eu mando bala. Beleza? Quem mais? Que mais? Fiz Igual. Pô, gente. Eu faço tanta coisa que eu até esqueço às vezes. Mas basicamente é isso. E vamos lá. Mandem perguntas aí pra mim. Deixa eu ver. Alguém... Acho que rolou umas perguntas aqui antes. Mas como eu tava mais pra frente... Pô, galera aí. Meus alunos são muito fodos. Show de bola pra vocês. Arquitiago... Tiago Alex, alguma coisa assim? Como é o nome dele? Deve ser o nome da galera. Jorge Pereira, Rodrigo Didier. Denise Fense. Fense ou Fienze. Emma Parson. Cara, falei de vários caras aqui. Muito bons. Santana falou que não adianta adestrar. O tutor tem que participar. Sempre. Na verdade, digo mais. O tutor tem que participar, não. Na minha metodologia, na minha forma de fazer é... Se o tutor não fizer, não vai fazer. Não vai conseguir fazer. Tá? Outro dia uma menina falou assim... Cara, o Manual do Cão Ideal... Uma aluna me mandou um e-mail. Bem legal o e-mail dela. O Manual do Cão Ideal é basicamente um livro, né, Rafa? A gente lê e aí a gente vai e faz, né? É. Exatamente. O Manual do Cão Ideal é um livro. E no livro, cara, por mais que tenha imagens, você não consegue ver o que tá acontecendo se você não fizer, né? Quem já leu livro de adestramento? O Manual do Cão Ideal é um livro digital, vai. Vamos falar assim. Um livro online. Um livro em vídeo. É um livro em vídeo. Olha lá. Ela falou. Faz passeio, adestramento, canho de trabalho e agora faz transporte. Transporte de Cães também. Tá vendo? É todo mundo, cara. A gente vai buscando. A gente vai buscando. Uma coisa legal de falar... Caramba, eu sempre esqueço de falar isso, mas eu já esqueci de novo. Ah, uma coisa legal de falar é o seguinte. Quando eu comecei a fazer os meus adestramentos, eu tinha um negócio. A gente aprende que o adestramento tem uma sequência. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não é? A gente aprende tudo isso, né? E aí eu tinha uma parada que era o seguinte. Eu preciso que o meu aluno barra cliente, né? Porque era presencial, então eu chamava de aluno barra cliente. Faça essa sequência. Então ele precisa passar pelo A, pelo B, pelo C, pelo C, pelo D, pelo barra. E aí, o que acabava acontecendo era o seguinte. O cara falava pra mim. Cara, eu não quero fazer a sequência. Quero só fazer isso aqui. Aí eu ficava puto. Porque eu falava. Não, você tem que fazer a sequência, porra. Eu faço parte de um grupo de pastores australianos. E aí eu tenho contato direto com a criadora, que é a criadora do canil da Scully, do Amu. E a gente conversa muito. Tipo, todos os dias. Ela fala que ela é tipo minha avó, assim, sabe? A gente tem um grau de parentesco. Eu tenho essa relação com as pessoas, cara. Eu viro da família. Tipo, a gente se transforma. Eu viro familiar, né? E aí a gente estava conversando esses dias. Que, pô, os donos de Austrália, a gente conversando aqui. Eu e ela, tal, paralelo. Pô, eles super são dedicados, né? Adoram, fazem, dão a melhor comida, dão a melhor coisa. Mas eles não querem fazer a parte de educação. Cara, ninguém quer fazer a parte de educação. Os caras querem um cachorro pronto. Os caras querem... Todo mundo quer, né? Tipo, eu posso falar que é 1% das pessoas que estão afim mesmo de se dedicar. Todo mundo quer o cachorro pronto. Tipo, ah, comprei e vem pronto. Não existe, né? Recebi um e-mail esses dias do seu Sérgio. Ele falou assim, cara, eu quero um cachorro tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí no final do e-mail ele escreveu assim, utopia minha. Aí eu respondi pra ele, seu Sérgio, utopia do senhor. O cachorro que o senhor quer, o meu demorou 4 anos pra ser. Ou demorou 3 anos, ou demorou 2 anos pra ser. Né? O meu demorou 2 anos pra ser, o meu demorou 3 anos. Então, o cachorro perfeito não é assim. Aonde vende cachorro perfeito? Aonde? Não, vai lá numa ONG pegar um cachorro perfeito? Não existe. Não tem. Né? Tá? Então, eu acho que vamos deixar uma mensagem bem clara aqui. O pessoal falou aqui sobre colar eletrônico. Cara, não falo sobre colar eletrônico. Não entro nessa treta. É um baita de um conhecimento. O cara tem que ser pica das galáxias. Muito pica pra usar colar eletrônico. Primeira coisa que eu posso falar sobre colar eletrônico é o seguinte. Vai estudar. Antes de você falar bem ou mal do colar eletrônico. Vai ter conhecimento antes de você falar bem ou mal do colar eletrônico. Vai estudar. Depois você fala bem ou mal... Opa! Depois você fala bem ou mal do colar eletrônico. Se você não estudar, fica com a sua boca bem quietinha e bem caladinha. Tá? Quem estuda, entende a parada. Tá? Então, antes de a gente falar bem ou mal, vai estudar. Nego sai comprando aí colar eletrônico da China e metendo em cachorro e dando uma amperagem de choque de cerca elétrica. Vai estudar. Tá? Então, eu acho que... Pra tudo, né? Primeira coisa que eu acho que aqui pra tudo que a gente tem que ficar... Que eu acho que é o que a gente pode finalizar nossa live aqui é o seguinte. Estude. Estude. Se você aspira a ser adestrador, estude. Se você já é adestrador, estude. Se você não é adestrador e é dono de cachorro, estude. Você não sabe 10% sobre o que o seu cachorro pode te dar. Você não entende 10% da vida do seu cachorro. E quem entende 10% entende muito. Eu, quanto mais eu estudo, eu vejo que menos eu sei de cachorro. Modo de dizer. Quanto mais eu estudo, menos eu sei de cachorro. Quanto mais eu conheço pessoas melhores do que eu, mais foda do que eu, que sabem mais do que eu. Mais eu vejo que eu falo, nossa, não sei nada. Tô começando. 20 cursos, experiências gigantescas, programa na TV, programa internacional, que passa, legendado não, que tem um dublador meu espanhol fazendo. Cara, tem um cara que me dubla em espanhol. Não conheço quem tenha, né? Fora o Jorge e tal. Não conheço quem tenha no mercado. Uma puta experiência. Quanto mais eu estudo, mais eu falo, caralho, eu não sei nada. Tô começando. Tá? Então, recado da live de hoje. Estude. Muito. Quanto mais você estuda, mais você sabe o que você não sabe. Tá? Então, acho que é isso. Bom, queria agradecer vocês aqui. Ficamos uma hora. O cara adora fazer isso. Lembrando, semana que vem, a gente já tem três assuntos. Vamos manter os três assuntos e votar por mais um, tá? Buscar esse mais um na quinta-feira. Então, minha história, cães de trabalho e como ajudar a ONG, são os três assuntos. E na semana que vem, a gente busca um quarto assunto na quinta-feira. E eu tenho dois minutos aqui pra nossa live acabar. Vou fazer aquele... Fazer assim e a gente... Vem aqui, Cristal. Vem aqui. Pra gente fazer um... Pra galera fazer um print. Print da live de hoje, galera. O Cristal tá vendo, não quer aparecer. Dá aquele print bonito aí. Faz aquele post. Não quero, né? Vai falar, não quero. Vem, Marcio, você gosta. Pronto. Calma aí, cara. Dá aquele print, faz aquele post. E a gente vai se falando. Postem, me marquem, que eu reposto de todo mundo com o maior prazer. Postem estudando, assistindo o Manual do Cão Ideal, assistindo os outros programas de aula. Ah, lembrei uma coisa que eu ia falar. Rapidinho, vamos ver se eu consigo falar aqui. Ó, busquem. Pra quem não é adestador e é... Pra quem é adestador, busque fazer o que o seu cliente quer. Busque fazer o que o seu cliente deseja e não o que você quer fazer. Era isso que eu tava falando e eu ia ter no meio de outro assunto. Tá? Um minuto aqui. Busque fazer o que o seu aluno quer e não o que você quer que ele faça. Tá? Quando eu fazia o presencial, eu queria que ele passasse por todo o processo. Ah, faz isso. Dá, 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 dá. Quando eu vim pro online, eu queria que o cara fizesse o Manual do Cão Ideal inteiro. E o cara, eu comecei a ver que as pessoas não queriam fazer tudo. Então, foi por isso que eu fiz os programas menores. Então, eu tenho programas menores, que eu chamo de Apagar Fogo. E eu tenho o programa Pica, Foda das Galáxias, que é o Manual do Cão Ideal. Tá? Então, busque fazer o que a pessoa deseja receber. Beleza? Bom, a aula fica gravada. Vou tentar subir ela pro IGTV. Tá bom? E a gente se vê. E eu vou tentar subir ela também no YouTube. Valeu, galera. Estamos aqui. Cachorro-mordedor, matador de criancinhas. Valeu, galera. Fui.